Olá galera do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui, vou fazer um vídeo de FIFA Mobile Pra quem quiser estar me adicionando, eu vou mostrar o meu nome aqui, beleza? Vamos entrar aqui Bora entrar Cabeça pra baixo É, vai ficar tudo errado Mas bora jogar assim Vai ficar ruim aqui galera, porque vai estar aparecendo aqui no dedo Vou ajeitar aqui e já volto com vocês, beleza? Pera aí Aqui galera, consegui ajeitar Agora tá jogando aqui Algumas partidas Beleza? Vou colocar a câmera aqui Vou colocar aqui Não sei se vai estar pra vocês Vou ficar aqui Então Eu vou fazer um vídeo de FIFA pra vocês Porque hoje eu quero ajeitar o meu time Meu nome é 100p Pra quem quiser me adicionar Por enquanto Eu quero trocar Eu quero trocar Esse aqui ó O Walker O Master City Eu quero trocar Eu quero trocar também O Haaland O Haaland No Haaland Porque eu deixei ele em Na lateral Ponta direita Eu vou trocar Eu tô com 16 milhões Vou querer trocar Pra quem quiser me adicionar Tá me adicionando Meu nome é esse daí Sem pê Coloquei o nome aleatório Faz eu acho que uns meio ano que eu jogo FIFA E Hoje eu vou gravar aqui pra vocês Ponta direita Eu quero Não preciso de meio campo Porque eu já tenho Mané Ou se vocês quiserem Eu posso estar comprando Esse Onaná Vou também trocar de goleiro Meu goleiro tá muito bom Só que Não tá com G bacana Cadê? Minha lista O Dembélé também tá bom Eu acho Tá muito bom Só que Tá difícil pra comprar ele Tá muito difícil pra comprar ele Então eu vou comprar outro Acho que eu vou comprar esse Vinícius Júnior Tá saindo bem Vou comprar ele Vou tomar compra Vou colocar vocês bem aqui Agora eu vou Vou tá comprando um Lateral esquerdo Cadê? São Lateral esquerdo Aqui Peraí A lateral esquerdo Aqui Salvar Vou deixar só um Aqui mesmo Aqui Tá Esses Esses que tem Tô comprando um bacana Aqui Ah não É a lateral direita Galera Já comprei o Vinícius Júnior Pô Errei Posição Vou colocar o Vinícius Júnior Aqui O Vinícius Júnior O Vinícius Júnior Tem alguns aqui Até que bacana Tem que tá comprando um Um bem Top Ah galera Eu vou vender logo ele Aí eu vou colocar logo O meu Vinícius Júnior Vinícius Júnior É a ponta esquerda Ferrou Tem que vender ele De novo E provavelmente Ele vai ficar mais barato Deixa eu colocar aqui Meu Deus mano Tô fazendo muita cagada Tô vendendo ele aqui Acho que vai vender rápido Sei lá Que ponta direita Tendo que comprar Meu Deus Tendo que comprar Esse daqui Tá bom Só que Ritmo tá bastante Só que Não tá dando pra não comprar Tá tudo difícil pra comprar Será que o seu pai Esse daqui Vai ficar top Acho que vai Né Peraí Até que valor A gente quer gastar Pelo menos Dez mil Não Posso gastar Esses É Dez mil Dez mil Não Não queria muito Esse mess Tá difícil Escolher Não Meu Deus Caramba Deixa eu comprar Esse rodrigo Não Não dá pra comprar Esse cara aqui Não Vou ver Se o daqui Não Também Dembélé Tá bom Esse Dembélé Aqui Vou comprar Será que eu compro Galera Comenta aí Se eu compro Tá bom De ritmo Esse daqui Galera Vou comprar Mais caro Dembélé Se eu der Uma Paga Comprar Dois Dembélé Dez Se eu Três Peraí Dá pra Me comprar Três Acho que Eu vou Gastar Uns Dez mil Aí Gastei Dez mil Aí Vou Tá O fã Do Um Né Vamos Ver Se De Como Tá Agora Bora Pra Lateral Direita Lateral Direita Aqui Ele Porraí Galera Esqueci De Ter Uma coisa Aqui Vou Botar Ele No Meu Time Será Que Já Dá Não Peraí Vou Tirar O Walker Do Meu Time Botar Vou Peraí Esse Daqui Mesmo Tirar Walker E Aí Vou Vender O Walker Aí Eu Vou Comprar Um Dez Mil Dona Dona Aruma É Muito Bom Três Teres Já Agora Vou Vender Vai Ficar Uns Onze Mil Por Aí Eu Acho Que Vai Ficar Onze Mil Se Eu Vender Ele Né Tá Bora Ver Um Bacana De Dez Mil Bacaninho Esse Daqui Será Que É Bom Onde Passa Onde Passa Esse Daqui Ritmo Tem Bastante Mano Pra Quem Quer Um Time De Um Contra Um Eu Acho Mais Bom Esse Daqui Na Verdade Eu Acho Mais Bom Pra Timid Dez Tem Que Ser Mais Meu Deus Vou Comprar Esse Vou Comprar Um Monte Desse Aqui Cinco Comprar Logo Cinco Dele Pra Me Upar Tudo Ele Aí O Alk Da Não Vendeu Bora Jogar Uma Partida Enquanto O Alk Não Vem Dele Pera Deixa Deixa Ver Colocar Tem Belia Do Nosso Time Vou Colocar Aqui Tem Belia Troca Colocar Tem Belia Agora A gente Upa Ele Vem Vem Para Duas Três Tá Primeiro Depois A Outra Fica 88 De Ge Vai Ficar Um Ótimo Ótimo Corredor Pra Quem Quer Time De Um Contra Um Vai Ser Um Ótimo Corredor Aí Coloco Rala Onde É Aqui No Banco Né Então Puxi Tá Tudo Errado Coloco Ele No Banco Aqui Não É Depois Eu Proco Loco Pronto Aí Dembélé Ficou Com Detalhes Aumentar Finalização Né Dibli Besteza Passe Aumentar Besteza Finalização Aqui Não Tá Muito Bom Passe Também Tinha Que Aumentar Ele Também Tem Posição De Ponta Direita Ponta Esquerda Dá Uma Upada Nele Aqui Com seus Jogadores Pelo Menos Fácil Ficou Mais Né Pra Ver Se O Al Que Vendeu Dá Ah Eu Acho Que Já Vendeu Vão Resgata Aqui Os Evento Não Entrei Lá Porque Eu Entrar No No Video Beleza Vão Daqui Vão Que Dá Uma Venda Vamos ver se vem aqui, colocar esse cara aqui, não vai ficar bastante de gel, vai subir de pontuação. Vamos ocupar bastante, subir mais um, 88, aí ficou 88, tá bom. Eu quero muito, encontrar um e ganhar, que é da hora, sabe? Pera aí, tem que aumentar a defesa, né? Vou aumentar um de cada um. Passi já tem bastante, eu acho, mas não defendo. A defesa tem pouco, a ritmo tem bastante. Tá, tá bom nosso time. E vamos aumentar, vendo se o Alquer vendeu. Vou dar uma girada aqui, galera. Comenta aí no próximo vídeo, se eu giro esse daqui. Ou eu guardo pra me girar outros, tipo esse de 6 mil. Porque eu já girei um de 12 mil. Não foi aqui no vídeo, porque... Eu não tô mais fazendo vídeo quase. Eu não tô mais ganhando inscritos, né? Se vocês gostarem muito desse vídeo, vou trazer mais vídeos como esse. Aqui no canal, beleza? Falta poucos minutos. Isso daqui, ó, galera, que eu quero. Aqui lá no passe, eu vou ganhar 10 das 100 estrelas. Vai dar pra mim pegar 50. Aqui, ó. Falta mais de 2, vamos chegar nela. Então, vou tá fazendo algumas missões aqui. Mais missões, peraí. Vou colocar aqui em cima. Será que não tem problema? Não tem, não. Peraí. Já completei a de cima. Falta essa daqui. Quem quiser me adicionar, eu vou tá aceitando todos os convites possíveis. Agora tá jogando um contra um aqui. Vou aqui nesse evento pra mostrar pra vocês algumas coisas. Eu vou tá jogando depois dessas coisas aqui. Pra não ganhar mais negócio. Aqui, galera, eu tô muito ansioso. Mas não vai ser negociado, mas tá bom, né? O problema vai ganhar um 90. Aí, ó. Esse evento que eu já tô... Passei bastante. Só falta esse de 12. Vai ser bem difícil pra mim. Vamos tá jogando um contra um aqui. Bora ver com que a gente vai cair aqui. Já tá ficando muito longo o vídeo. 17 minutos. Já foi. Vou jogar só duas partidas, eu acho. E eu já vou acabar esse vídeo, beleza? Se você tá gostando desse vídeo, curta e me segue. No próximo vídeo, eu vou procurar um goleiro pra mim. Beleza? Vou tá com bastante diamante, eu acho. Eu vou ficar pegando diamante aí. Aí, vou ficar com bastante diamante. Vou girar. Vou guardar diamante pra mim fazer num vídeo só. Ganhando um monte de jogadores. Aí, o Ribeiro. E tá todo mundo na expectativa pro jogão de hoje. É Barcelona. E Manchester City. Fala, Vilani. Galera que tá nos acompanhando. São duas boas equipes. Eu espero um jogo disputado. Dembélé. Dembélé carrega, pode tocar. Ele tem apoio. Chega e apoio. Tira dali. Dembélé. Osmani Dembélé. Olha isso, olha o gol. Gol! 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 Logo de cara. Tá 1 a 0. Tá aí o replay do cruzamento pra área. E aí, a queima roupa não teve outra. Bola no fundo da rede. Gol de oportunismo. Number 9. Jack Williams. Haaland recebe. É agora Haaland! Gol! Gol! Pra deixar tudo igual no placar pra empatar. Ô, Caio! Olha aí no replay. Tava cara a cara e não desperdiçou a chance. Foi na força mesmo. Fuzilou o gol. 1 a 1 no placar. Jogo aberto. Delguer Hernandes. Delguer Hernandes. Blanc. Bellingham. Haaland. Gol! Espaço! Desce a ladeira. Defendeu! Que molezinha! Cara a cara! A partida veio fraca. Recuou de graça. Não tem. 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 Bola roubada de volta. O ataque pode ser bom. Olha só a defesa dele. Pega a bola sem dificuldade. Fernandes. Gianluca Zamblota. Rashford. Abdi Pelé. Enzo Fernandes. Para fazer. Para desempatar. Tempo estourando. O árbitro pede mais um minuto para a bola rolar. Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo. Tempo. Eu não sei. É, provavelmente vai sair. Eu ajudo meu rei rei, saiu de vocês. E se você tá gostando de matar aqui, é porque não saiu. Se eu voltar no internet, eu vou com vocês, beleza? Pera aí. Galera, eu disse que ia sair. Mas vendeu aqui, o cara lá. Vai ser o que você vai... O que que eu compro, galera? O que que vocês acham que eu compro? Bota aí direito? Ou também... Vou colocar agora aqui. Tá vendo This scale is hobby. They wear your hands... Just to hold you back. Don't need your MTV.. Yo, PRESS. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?